Tão! Tão, caralho, caralho! Tão! Foda-se! Foda-se! Queres vir jogar um bocado? Foda-se! Já está, estou à espera, então. Foda-se! Então vá, vou-o convidar. Com moída! É a minha equipa nova, mano! Minha equipa nova! Ai, ai, está uma amostra, mano! Olha, eu já consegui subir na Liga, no Cozo. Paulo? Lá no Cozo. Estou a começar devagarinho. Ontem à noite já consegui duas vitórias-itas. No Rival? Sério? Boa, mano! Eu até hoje ainda não perdi nenhum jogo. Fomos todos a empatar e todos a ganhar. Fui esperar uns 20 jogos. Sim, sim. Empatei uns 3. Empatei uns 3 e ganhei uns 8 ou 9. Empatei mesmo, mesmo a... A porquê suja. Houve jogos que estava a perder 2 a 0. Foi ganhar 3 a 0, mano. É. 3 a 2, neste caso. Foda-se! Ai, vais cobrar-me que eu vou cobrar mesmo. Eu não tenho boa coisa. E aí os meus jogadores novos, mano. Estão bem melhor criados agora. Olha lá! Agora tenho o João Cancel, tenho o... Mais de Juventus, já não sei quem é. O Emrah Khan. Lá embaixo na defesa ou já não sei o quê. Já me esqueci do nome deles. O Kahn, tens lá o Kahn também. A médio. A médio campista, pronto. Como o Brasileiro diz. E a comunica dela é pra fora. Mais de Juventus. Acho que é o peralho, oi, ti. Eu posso pedir assim. Este é o peralho, ti. É o peralho, ti. E ele está jogando? Valeu, sei que ele está jogando. Ele está jogando. no final. Bonaventura. Edin Dzeko. Bem, então vai. Coloca o caminho, mas não fora do caminho. Pega o golpe! Não viste? Ele vai tomar o golpe e o cara me esqueceu. Eles merecem esse gol. O que? Como é que eu faço isto? É só contigo. Eu não consigo fazer com mais ninguém. É só contigo. 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 Não é com mais ninguém. Não entendo o que. E aqui estão, no ataque. Forte, poderoso. Desenvolvimento. Boa trabalho, realmente. Bem, eu sei. É um bom começo para o jogo. Não, estamos fora do jogo. É certamente um golpe. Mas o refeiro deixou suas canas em seu pocket. Eu também não sei. Mas pronto. Anticipou a direção do passe. E foi capaz de intervenir. Já não está. A equipe já não está a ficar como quer. Ele está realmente conectado bem. E desesperado em ver aquele ataque de voo. Sim. Alguém. Há alguém. Espera aí. Deixa-me só fazer aqui uma coisa. Ok. A equipa já não está como quer. Porquê? Não é? Não, não, não é? A equipa não está a responder como quer. A menina está muito comendo. O gajo é prender. Acho que estou fora de outro. Estou a tentar pôr-te fora de outro jogo. É um ótimo parque, não é? E não tem pedidos ou pedidos para seguir um pão. E aqui vem o lado. Ficou! Uma ótima técnica ali. Não há mais atenção que quando tivermos isso certo. Desenvolvido. Eu vi a olhada do outro jogador e vi onde o passo estava indo. Vou. Vou jogar até uma das maiores. Diego Perotti. Isto é como eles gostam de jogar no descanso. Estou quase a entrar no descanso. Você pode ver o que ele estava tentando fazer. Passar-o para o net. Passar-o. 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 Agora estou a fazer aqui o... Ah! Mas eu também estou. Mas eu também estou. Estou no descanso de uma e faço outra. Sim. E aqui é o Jekko. Só começa a squad betas a partir de quinta-feira. É quando acaba. Olhe. 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 Só começa a squad betas quinta-feira. É quando acabam. Não. Eu vou fazer as duas em simultâneo. Não. Eu faço quinta-feira. Vai conseguir uma posição boa aqui no Division Rivals. E depois é que faço isso. Porque eu tenho. Porque eu na squad betas tenho o jogo de ficar todos palmas da manhã. Por isso dá-me tempo suficiente para fazer os dois. Enquanto subiu no outro também. Sim. Então ontem à noite. Ontem à noite andei nos Elite. Andei no Elite 2. Esta é a chance de ir para fora da oposição. Sim. Mas como... Mas como... Mas como... Eu nunca consigo marcar do longe. Veja esta merda. Como houve uma pessoa a jogar. Tchibué, meu. Só batutas e de manução ontem estive no Elite. Mas estava no 2 ou no 3 ou o que é que foi. Não há muito tempo para ter que ir para fora da manhã. Oh Deus. Mas já lá estou a atraso. Já estou a atraso. Estás porquê? Porque eles estão a jogar numa... Estão a estar a jogar numa... Estão a estar a jogar numa coisa mais forte. Estão a estar a jogar se calhar classe mundial ou sim. Um jogo profissional. Estou a jogar a semiprola. 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 Estou a estar a semiprola. Estou a pressa a subir mais para frente agora. Bom trabalho pelo jogador. Vimos o trecho de tiro. Estás para o fique lá. E conseguirá ganhar um recorrente. Salao. . Estou à frente para o Pedro Knorr. Obrigado. I'm ready to go. Estou a medir pra cima para o Pedro Knorr. Estou a ser a última vez. Estou a ter uma 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 vez. Esse tipo de trecho gratuito e esse tipo de jogador. O jogador vai pagar um preço para... ... tentar ter dois pontos para a bola. Ele não está comendo com ele, mas ele não. Fazendo, da mesma forma que eu vou fazer para saltar. É da mesma forma que eu vou andar para a frente. Bem, eu não quero dizer que não tenho... ... se eles fazem bem, mas existem outras formas de ver o quadrado. Sim, você pode entender isso a um certo ponto. Não! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh, xix! Oh, xix! Um, um! Oh, oh, oh! Por que? Por que? Que gosto aí, que gosto aí. Foi bom, foi bom! Eu pensei que eu não entrasse os dois. Foi boa, mano, foi boa. Foi bom! Edinho Dzeko. Diego Perotti. Foi bom! 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 Olha! Não consigo arrematar! Foi bom! 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 Não! Eles é que não estão a responder! Eu já tinha carregado na bola ao tempo! Carreguei no triângulo e gastou a bola lá para a tia surda! Bem, vai ter 3 minutos atrás! Será que era a falta, mas pronto! Oh! Outra vez! Treino! O que é isto? Isto é boeda estranho! Não é boeda estranho! Estou a carregar nos botões! Só que o jogo deve estar a... ...alagar a bola! Ah! Este turno não poderia ser... ...quei arrematar! Ainda tem um pouco... Poder ter um gol de volta aqui! E ele já fez! Isso dá-lhe uma chance agora! Sim! São por isso! Eles são boas! É o Giroud! Este cara já é bom! Tem que ser bom! É o Giroud! É o Giroud! É só um cagão por aqui! Ah! É só um cagão por aqui! Ainda disse cagão! Eu disse Giroud! Boa! Estavas a dizer, tu és o não sei que... ... e depois é o Giroud! É o Giroud! Não, eu disse não! Eu disse boa! Não, eu disse boa! Não, eu disse boa! Não, eu disse boa! Não, eu disse boa! É tão emocionante! Há uma ótima atmosfera neste estadio! O crowd have not been sure of excitement! Tenho uma grande cagada ainda! Agora, aqui é a chance de chegar à oposição! Bonaventura! Tive sorte! Eu tenho um ressalto! A bola ressaltou para mim! Se não não... João Cancelo! Ele tem apoio aqui! Ah! João Cancelo! Será? O que é o jogador do último defender? Você não está a seguir a língua! Você está maluco! Você está maluco! Está fora! Ele está tendo um pouco de gol! Ele já cancela três kills! Ele não queria passar antes! O gajo é a defesa! Quem? O João Cancelo! Não viste agora! F***! Quem anda a besta! É mesmo quem anda a besta! Viste a linha! Olha! 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 Viste isto? Oh! O gajo quase que marcava gol! Está doido! Aqui está a chance de ir ao fora da sua posição! Dito que os dois gajos do meio-campo para defenderem? Se não... Edinho Jekyll! Feito o tackle! Jekyll! Boa trabalho, realmente! Para ler a intenção do passeio! E aqui está Jekyll! Tive sua sorte! Oh! Isso é ótimo trabalho pelo golfeiro! Não me deixaste eu passar com ele! Que grande treta meu! Eu estou a chamar este número agora que está agora aqui! Não vem a volta que está com medo! Põe-a para o meio! E eles vão sair! Não! Não! É só o meu! É um jogador azul! Não! É só o meu! É um jogador azul azul e... Foi um jogador azul azul, não é? Sim! Eu acho que sim! Não é preciso de um jogador azul azul azul! Não é preciso de um jogador azul azul! Não é preciso de um jogador azul azul! E agora se subir mais um amarelo na outra fuga! Vou pegar um jogador azul! E o Herrera! É assim! É Milner! Piormente! O equilibrador! O último jogador da Defensa! E o que muito doido era! Não o vi! É só olhar para o선 do... Everything! Aquele jogador azul azul azul! Não tem que fazer falta! Agora é vermelho! Agora é vermelho! Agora vai para a rosa! Ah! Foi sim! Não, não conhecia! Não pode ser Não sei se quando é vermelho e quando não é Oh meu Deus Era bem fácil de ver que ia espalhar Era bem fácil de ver que ia espalhar Mano, esse é o tapudo e o guarda-redes Estás à vontade É um bom lugar pelo defender Se achas que ficas feliz por me dar o cabo do guarda-redes Estás à vontade Tenho mais Tenho pelo menos mais uns 5 ou 6 guarda-redes Eu também Não é desta Liga Sim, Liga Inglesa Tenho pelo menos mais 3 Tenho o Kepa, tenho o Rio Patricio Tenho este Fora de jogo Ai ai É que o gol É fora de jogo Estás à espera do Kepa É um grande treta Não deixa a bola passar Ele não defende assim Ele não está pegando Caralho É um simples salvamento no final O que? O que? Deixa eu passar o primeiro do Messi Um pequeno O que? Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Mano Eu disse Levanta a bola e vai ser os mais felizes Está bem? Eu vou passar contigo então Eu deixo para andar lá Se eu quis mais feliz assim eu deixo Outro treta Outro treta É um pequeno Sim, o público sentiu o momento Ele está com a bola Falta É falta mas é sua sua Sim, sim Sim, sim Não sei o que é que foi carregado Mas é, este FIFA comparado com o outro Este jogo é uma merda É, 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 é É, é, é E vai bola Não quero De ir ajudar a defesa não? Não querem? Ah bem, não querem Ah, não entraste O passeio era bom Não quiseste Estás mais com medo? Oh, passa uma bola para ti Respeitado, também quero Também quero, sinceramente Também quero, sinceramente Também quero Vai daqui Oh mano Falta Sorareto Grande treta Grande treta Não vai Ah bem, não quer se vai substituir A gente vai pôr mais lenha na fogueira Bora lá Não é surpreso Este é um cara que realmente Não está na corrida hoje Talvez ele está um pouco Põe lenha na fogueira Bora Ele pareceu Lá Então, não te culpem o Manager Não importa Bem, isto pode ser 危険oso em uma posicionada Ai, não consegui Caraca, escapulho Mas era isto Era lá ali que era para entrar e marcar Sim senhora Mas ainda Ainda não está fora de questão É preciso que Queiram marcar O que é que foi agora? Não tem ninguém a correr a bola? Ele está a correr Ele está a correr Ele está a correr Grande treta De mim Grande treta Agora Olha O que? É isso que está acontecendo? Os meus jogadores não estão a conseguir tirar a bola Sim, eles estão pressionando ele Ah, ele poderia ter ido lá Bom Vamos lá O que foi? Não tem ninguém a marcar Mas eu não quero A vez não quero Não quero Não quero Não quero Não quero É E aí Oh, fala sobre a luta de espírito, dois atrás e agora é o Stephen Stevens. O Henry começa a 2-2. O Henry começa a 2-2. Edim Jekyll. O Guadalho. O Guadalho. Bonaventura. Ele realmente lhe deu as linhas lá dentro, não é? Sim, posso pôr este também. Vou tomar uma linha no fundo. Não, é muito ruim. O Guadalho. É muito ruim. O trono de arrela. Ele está em frente. 4 minutos para ir. O Guadalho. O Guadalho. Ele está em frente. Ele está em frente. O Guadalho. O Guadalho. O Guadalho. Ah. Ele mantiveu a sua equipe muito no jogo O score ainda está no nível Outro peço Se ele mantiveram ele assim Ficou um bom resultado Não tem que ser debaustado Depois desse esforço Edin Dzeko Poderia ter entrado Mas o defender Foi absolutamente no top do seu jogo Falta sonora O refeiro viu isso como um gol Você não fez propósito O que? Dele Alli Emry Champ A excitement continua É um tempo extra agora Não acaba empatado Pois é Esqueci dessa treta E eu estou a jogar com menos um Mas pronto Não há problema E o drama Eu acho que vai continuar aqui Aqui é Matta É um bom jogador Mas não é um bom jogador Ah pode entrar Só uma mudança agora E o novo jogador Fiz aqui uma coisa Fiz aqui uma coisa que não me enganei Pois não era esse Quero conseguir E já caí E já vais marcar um gol Fiz pronto James Milner Excelente pressão Eles deveriam ser capazes de construir Não sei lá que está dentro Oh ele está indo para o chip Chiqui A sério Se tivesse uma merda Descobre Está ficando triste com isto agora Emry Champ Mandzukic Edin Dzeko Probing par Boa cross É tu É tu Peter Sheckers Ainda não percebi Ainda não percebi Não percebi Ainda não percebi Ainda não percebi É um grande choque Acho que o guarda viu Ele virá todo o caminho Eu já não me lembro Com as minhas teclas que sejam Para defender o penalti A sério Certamente quer encontrar Um time-mate Ele tem que ter encontrado Um opponent Realmente em clareza Em gol Não fizeste isso Ah outro O cheio A parada a sério Um player envolvido Pode falar com isso Mas quase sentir A corra está nervosa Porque esse ladrão Ele está tão nervosa Espera aí Não chute Não chute Não chute Vamos ver se dá Mano já me mandou Já me cheste Oh! Está na barra Foda! Isso é sério É sério que agora fui amável É triste É triste É triste É muito triste É triste É triste É triste É triste Eu estar com menos Mas pronto Não faz mal Uma boa intersecção Se tivesse que dar volta ao resultado Fossem aos 3 Fossem aos 4 Fossem aos 4 Não fossem É o que diz É que não é sequer toquei É que eu não sei Nesse cuidado Tem um tempo extra para vir E ainda tem a chance Que as penaltis podem desistir o jogo O que eu vou fazer agora? A pergunta é porquê que a bola foi à barra Acho que vou fazer as mineras Mas pronto Vamos tentar A bola foi à barra mais uma vez Apenas 15 minutos mais Quando começamos o segundo período de tempo extra Padrano Vamos tentar fazer Vamos tentar Vamos tentar Não sei se vai nada É uma boa habilidade mas tem que ganhar Bem, eles já estão acreditando o jogo É uma oportunidade decente eu acho E o mete outra vez Se quiser Se quiser Não, não, não Não, não Não, não, não Diego Perotti Bonaventura Mandzukic Mandzukic Oh Mandzukic Caralho Faz uma coisa que não é sério Oh Deus Você tem que me ensinar a defender penaltis Depois são as teclas usadas Mandzukic Ok Não, não Não, não, não 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 Não Não, não Não, não 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 Estão com menos doido Manukic guy Coloca Muito bom jogo. 3 a 2. Melo para o Visitor. Nº 17. James Milner. Mata. Ainda 7 minutos para ir na segunda parte de extra tempo. Edwin Jackson. E só marquei por causa daquele livro. Então estava 2 a 2 ainda. E marcado outra vez. Os suportes realmente são. Então, eu só me pergunto. A chance. O Perotti não tem a conseguir. Temos 3 minutos mais no segundo período de extra tempo. Na minha ligata. Olha, ele vou tentar agarrar a bola. Não consigo. O que é isto? Olha. Probing com o passe. Outro em frente ao gol. Olha isto. O que? 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 Tu viste o teu boneco? Tu viste o teu boneco? Eu vi, eu vi. O cara estava no céu. Como é que a rapidez que o cara está olhando? O que? O que? O que? O que? Ok, ok, ok. Ok, entendi, entendi. E aqui é Jeff. Olha lá que não marca. O que? Não quiseram? Não quiseram. O que é aquilo? O que foi aquilo? O que? Como é que se defende? Quais são as teclas? É nos analógicos. Analógicos e os setões atrás. Para o lado que tu queres, viras os dois analógicos para o lado que tu queres. E carregas no R1, R1, R2, Carregas tudo ao mesmo tempo, mas para o lado que tu queres. Estás a entender. Tipo. Sim, eu sou guarda-redes agora. E o guarda-redes agora. 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 É hora de subir. É hora de subir. E isso é um bom penalismo nas circunstâncias. Pronto para ir. O guarda-redes agora. O guarda-redes agora. É um bom penalismo. Por que ele não tem se ver? Eu também não consigo ver. Não tem se ver em estas circunstâncias. Aqui é o próximo penalista. Isso é bom penalista. Os atos são muito testes. Oh, o guarda-redes aumentou sua mente e salvou-la. Aqui ele vem. Para o penalista. Só para que lado é que estou a arrematar, não é? Ah caralho! Ganhaste! 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 Ganhaste, mano! Foi bem. O que é que foi filmado? O que é que mudou? Era uma merda como é que estiveste aqui. Eu fico a olhar para aquilo. Eu carreguei, para ser sincero, carreguei no analógico esquerdo. Carreguei na bola. Na bola não, no quadrado. E carreguei nos L2, R2. Olha, espera aí. Só vou meter ali o rolo de carne ali no forno e já venho. Fala aqui, é o meu chorizo. Fala aqui. Fala aqui. Fala aqui. Fala aqui. Fala aqui. Fala aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri